E atenção agora, falando em pegar estrada, o Fred já pegou, já tem boa parte da nossa equipe, já está há várias semanas, há vários dias, aí as margens do Rio Araguaia, o Fred Silveira também está aí mostrando os preparativos, porque sábado o balanço geral vai ser feito lá da cidade de Aruanã, e a estrutura está daquele jeito, né Fred? Exatamente, Luares, a gente segue aqui na nossa arena, onde as pessoas estão já trabalhando, já desde o começo da semana, para preparar tudo para o nosso público, os nossos fãs, os nossos turistas, os nossos telespectadores. Esse espaço que nós estamos, vou até mostrar aqui, é onde ficam os nossos parceiros aqui, a gente vai até mostrando aqui, devagarinho, a Fundação Procerrado, pode vir comigo aqui Samuca, aqui na frente a Equatorial, cuidado Samuca, quase caiu, ao vivo é assim, ó, César Uanã também, Unimed, Assembleia Legislativa e o Governo do Estado de Goiás. E o pessoal agora aqui, Luares, eles estão testando o som, vem comigo aqui para a gente mostrar, eles estão passando o som aqui, deixa eu mostrar, isso, baixou, peraí, pede para ele baixar o som lá para eu falar com o Lolo aqui rapidinho, peraí, deixa eu mostrar aqui, Luares, para vocês, porque o que que acontece? A nossa equipe chegou aqui na segunda-feira para trabalhar, né, o pessoal está aqui dando duro para colocar tudo no ponto aqui, só que agora eles estão sentados, o que que nós combinamos? Era para vocês fingirem que estavam trabalhando. Isso aí, entendeu? Agora me conta uma coisa, que estrutura... era de surpresa, você não estava esperando. Pois é, vocês são demais, vocês são demais. Agora me conta uma coisa, estrutura fantástica, tudo pronto, sábado, quem vir aqui para Aruanã, quem estiver aqui na cidade, vai encontrar uma arena como nunca vista. Isso, sábado é o Balanço Geral Especial, mas amanhã já começam a partir das 8 horas da manhã, bastante atividade, vamos ter alongamento, aula de dança, música, atividades esportivas e culturais para quem já estiver na cidade, já entrar no clima da nossa arena. Agora me conta uma coisa, me contar um segredo aqui, que o Luares, aquele ali é o camarim do Luares, aquele lá, climatizados, que ele é todo enjoado, que pediu 150 toalhas, cueca branca. Merece, né, então tudo que a gente puder fazer para receber não só o Luares... Ô cara de pau, você está puxando o saco do Lolo? Imagina, eu estou puxando o saco do jornalismo, porque todos vocês merecem ser bem atendidos aqui, né? Luares, eu tinha combinado com eles, eu falei assim, olha, como nós estamos terminando a nossa estrutura aqui, quando eu entrar, vocês fingem, pelo amor de Deus, que estão trabalhando. Cheguei aqui, está todo mundo sentado, olha a cara desse aqui, chegou agora. Eu vi você correndo para buscar lá os banners. Não, mas na verdade, eu tinha que pegar esses banners mesmo, para a gente já posicionar ali. O que são esses banners aí? Isso aqui são os banners para a gente colocar em toda a... em volta da nossa arena, para poder mostrar tantos os patrocinadores, e também para deixar muito mais bonito, né? Tá, o Oluares quer perguntar, quer ver como ele vai dar na minha mente agora, só porque eu falei das exigências dele? Fala, Lolo. Não, ó, fala que é brincadeira, porque tem uma senhora aqui falando assim, quem sou eu, quem é o Oluares na fila do pão, para exigir tanta coisa para ir para um lugar onde as pessoas estão se divertindo? Tá bom, deixa eu consertar. Gente, eu estou brincando, o Oluares não é exigente assim não, o Oluares ele exige pouca coisa, o pessoal está montando tudo isso aqui, na verdade, é para o nosso público, a gente brinca aqui para descontrair um pouco, Oluares, mas eu quero dizer para você o seguinte, junta aqui, equipe, junta aqui, vem cá minha filha, você trabalhou demais, que eu vi você suando a testa agora. O que é que eu quero falar aqui, Oluares, mostra ali também, é tudo a equipe, ó, é que o público lá em casa, eles não tem noção do trabalho que dá isso aqui, e aí eu quero explicar até para quem está em casa, que isso aqui não é um trabalho que começou essa semana não, aliás, desde o primeiro dia do ano é que toda essa equipe está trabalhando. Exatamente, assim, no primeiro dia do ano a gente já começou a colocar a mão na massa efetivamente, mas no ano passado a gente já fez o planejamento do que a gente iria entregar aqui, e é um planejamento com muitos departamentos envolvidos, jornalismo, programação, transporte, engenharia, marketing, comercial, todo mundo envolvido para conseguir entregar o melhor para o telespectador. E essa é uma das ferramentas que a Record utiliza muito bem, junto com todo o seu time, para tirar a marca de dentro da emissora e deixar ela cada vez mais perto dos telespectadores, com os nossos apresentadores, com os nossos repórteres, que é a cara da Record, né? Você fala bonito, hein, bicho? Rapaz, você fala bonito. Agora me conta uma coisa, vocês chegaram aqui, essa equipe chegou aqui quando? Chegamos ontem. Ah, e vão ficar aqui até o final de semana? Vamos passar todo o final de semana aqui até segunda-feira, colocando a galera para agitar aqui no Aroanã. Ô, Loares, é uma equipe que tem trabalhado muito, a gente faz questão de mostrar esses bastidores, vem cá, meu filho, tira a sandalinha, tire, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Olha lá, Loares, ó, vem tudo com o pezinho, vem, meu filho, vem aqui comigo na areia, vem comigo aqui, porque esse espaço aqui, ô Loares, é o espaço que nós vamos receber o nosso público. O pessoal já está colocando ali o LED, onde vai passar a nossa programação, onde nós vamos fazer aqui com todo o nosso público. E o detalhe, ô Loares, é que o trabalho aqui realmente não para. O pessoal ali da área VIP, eles estão trabalhando desde o começo da manhã para finalizar ela ainda hoje. Como eles disseram, amanhã já tem programação a partir de 8 horas da manhã aqui. E repito, Loares, olha, a cidade já está lotada. Hoje é quinta-feira, a cidade já está lotada, as praias estão lotadas. Vem aqui comigo, Samuca, vem aqui comigo. A gente mostrou a arena agora, vem comigo aqui, Samuel, para a gente mostrar aqui. O pessoal está trabalhando, mas a gente vai mostrar aqui, ô Loares. E nós estamos praticamente em frente à Praia do Cavalo, que é aqui na região central da cidade. E aí, ó, o Samuel vai mostrar a Praia do Cavalo, fica aqui a poucos metros. Então nós vamos ter todo esse público aqui, pessoas que estão chegando, pessoas que já estão na cidade. E claro, você de casa que vai descer aqui para Aruanã, aproveite, porque amanhã a festa promete. Aí, deixa eu dizer para a senhorinha aí, viu, Loares? O Loares não é exigente, não. Ele gosta de pouca coisa. Um ovo frito já agrada o Lolo. Né, Lolo? Não, também não. Assim também não, né, Fred? Não, brincadeira. A gente está brincando tudo. É assim, porque fazer televisão, as pessoas sabem a cara da gente que aparece aqui. Mas os bastidores são uma galera muito grande, né? Nossa equipe técnica, transporte, operações, marketing, comercial, né? Tudo isso envolvido, então a partir de amanhã já tem atividades aí, as margens do Rio, em Aruanã. E sábado eu faço o programa ao vivo de lá. Fred, obrigado, viu? Um abraço a toda a equipe, né? A equipe trabalhando aí, dando duro, dando pesado para a gente fazer bonito na tela da TV também.